Ei, mulona, hein? Não, não, essa eu vou filmar, essa eu vou... Vai lá, vai lá, vai lá, filma a mula, filma a mula, filma a mula Caminhão paixão é mula, velho, dá uma olhada Não tem muajinha, né? Chega, bota e vai mesmo Vamos ver, vamos ver, vamos ver